E aí tropinha, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje, iremos ensinar vocês como analisar os jogos para você fazer entradas e apostas no mercado de cartões. Nós vamos utilizar o aplicativo do Sofscore, que tem o site para PCs e tem aplicativos para celular. Tanto o Sofscore como o Resultados, que também vai ser um dos aplicativos que vamos utilizar aqui. Aqui estamos no Sofscore e um dos primeiros passos que você vai ter que fazer aqui. Você vai ter que escolher um jogo na qual tem o mercado de cartões. Vamos supor, aqui tem o Olympique Lyons, Napoli Leste, possivelmente vai ter o mercado de cartões. Então, como você vai saber? Tipo, a minha casa, a casa de apostas que eu utilizo, é a B365. Então, eu vou olhar aqui. Napoli, já procuro aqui por Napoli, já aparece o jogo aqui na barra de pesquisa. Aqui tem o mercado de cartões e está completar isso aqui. Então, esse jogo aqui vai ser necessário. Mas, eu vou ensinar vocês aqui como. Você vai saber se aquele jogo é bom para cartões ou não. Verificamos que o jogo do Napoli tem o mercado de cartões da B365. Se você for da B365. O segundo passo, você vai ter que olhar aqui a média de cartões dos juízes. Então, como vocês podem ver aqui, aqui aparece o nome do Arthur, Antônio Mateu, Espanha. Aparece o nome do estádio, a data da partida e a média de cartões. Aqui tem o cartão vermelho, 0.21 e para cartões amarelos, 5.1. Então, vocês vão me perguntar, qual a média necessária, qual a média interessante? Acima de 4. Se você encontrar um juiz com média de cartões acima de 4, é um juiz top para cartões. Mas, se for abaixo, então é um juiz ruim para cartões. Aquele juiz que segura mais o jogo. Terceiro passo, verificar o emocional da partida. Se aquela partida vai ser um jogo importante ou um jogo para cumprir tabela. Principalmente em campeonatos de fase de grupos, como Liga dos Campeões, Liga Europa, Sul-Americana, Libertadores e etc. Então, aqui na classificação, como vocês podem ver, aqui o grupo está bem bolado, por sinal, as 4 equipes têm chance de conseguir vagas para as oitavas e os 16 avos de final da Liga Europa. Todos os times aqui têm chance. O primeiro lugar vai conseguir uma vaga direta, o segundo lugar vai ficar numa fase anterior e o terceiro lugar já vai para a Conferência Liga. Então, Napoli e Leicester vai ser um jogo louco aqui. Quem ganhar vai conseguir esse primeiro lugar. Então, com certeza, vai ser um jogo para cartões, um jogo top. A meta do juiz é alta, o emocional do jogo está interessante. Então, essas equipes aqui não estão nesse jogo para perder. Mesmo que Leicester City seja um time da Premier League, seja um time que, possivelmente, possa ser ruim para cartões, mas tem o Napoli. O Napoli é um time que bate mais. Então, há uma chance maior de sair cartões para ambos aqui pelo emocional dessa partida. Vocês sabiam que os trades esportivos mais lucrativos do mundo só conseguem esses lucros por meio de estratégias que existem ou criadas por eles ou criadas por outros traders que existem há bastante tempo, os mais experientes. então, se você quer conteúdos de estratégias, quer lucrar igual a esses trades, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu vou te ajudar a chegar lá. O quarto passo, vocês vão aqui no resultados, que eu acho mais simples de analisar esses quesitos. Vocês vão aqui no jogo do Napoli, isso vocês podem fazer, eu vou fazer aqui no meu PC, mas vocês podem fazer no aplicativo de vocês, do celular, tanto para iOS como para Android. E como eu faço para analisar? Eu faço dessa forma aqui, dessa forma dá para pegar uns lucros sensacionais. E outro motivo, pessoal, aqui um detalhe bem importante, vocês também olham os jogadores que vão jogar e os que não vão jogar. Vocês podem ver que o Napoli está com desfocos importantes como o Insigne, o Koulibaly, o Ozzyman que está jogando bem, o Zanoli, então são jogadores bem importantes que estão fora por lesões. E aqui no leste tem o Fofana que está com a perna quebrada, bem sério, o Justin também, o Schimacher está na dúvida, o Tilley, mas também com jogador importante. Então, cara, aqui a chance de sair cartões é altíssima porque os times vão bem desfocados. Vocês vêm aqui no H2H, que é o confronto entre essas equipes aqui, e você vai analisar os jogos dessas equipes em casa. Aqui não é aquelas continhas de matemática como você vê por aí. Aqui é para você ter uma ideia se esse time está batendo muito ou ele está sendo mais cauteloso. vocês clicam aqui em cada confronto e aí vocês vão verificar. O Nápoles aqui, dois cartões. Vocês não olham para o time de fora. Vocês focam só no Nápoles aqui que é esse time que a gente quer saber se ele está no momento over para cartões ou under. E nesse jogo aqui contra o Atalanta saiu dois cartões no segundo tempo. Contra a Lazio, clássico também, saiu dois. Saiu dois bem tardios por sinal. Está com a média interessante aqui. O Nápoles sempre foi nunca um time bom para cartões. Não me surpreende muito. Dois aqui também. Está com a média interessantíssima aqui. Aqui saiu só um. Mesmo assim não mantém a média. E aqui saiu dois no primeiro tempo. Então está uma média bem interessante. Vocês têm que analisar os últimos cinco jogos dessas equipes dentro de casa. Daí você vai ter uma média de cartões dessas equipes. A beira do Nápoles aqui está sensacional. Então, há uma grande chance de sair cartões. Ou seja, dois por dois ou três por três talvez. Mesmo que seja um pouco mais arriscado. Tem essa possibilidade. Mas Renan, vou analisar só o time da casa? Não. Analiso de fora também, que é o Lester. Você tem que analisar também para você aprimorar mais ainda a sua análise. Aston Villa e Lester. Saiu um cartão para cada. É, times inglês é mais embaçado e os juízes também são bem complicados de dar cartões. Aqui saiu três. Pelo visto, o Lester está no seu momento over. Que saiu um. Que saiu um também. Que saiu dois. Então, dois times que estão com médias interessantes. Mesmo o Lester que é da Premier League. O juiz deixa correr mais do jogo. Então, cara, esse jogo aqui se eu fosse fazer uma entrada na B3.5 seria para sair mais de dois cartões. Sair dois ou mais cartões para ambas as equipes. Está pagando uma odd boa aqui 1,66. Pelo que esse jogo me mostrou, tem grande chance de sair pela importância também que essas equipes são equipes que estão bem presentes na Liga Europa nos anos anteriores e ninguém quer ficar de fora da fase de mata-mata. O mercado de cartões é bem lucrativo. Se você seguir as dicas, os macetes que ensinei para vocês aqui neste vídeo vão ser bem interessantes e não só para esse jogo como os demais jogos que vocês vão ter pela frente principalmente pela fase de mata-mata. Comenta aí embaixo se essa entrada do jogo entre Napoli e Leste foi win ou foi red aqui nessa tradinha que como vocês podem ver passa aí dois ou mais cartões para ambas as equipes. Valeu pessoal, abração para vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho